Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Luna Ofertas, fico muito grata em ter vocês aqui acompanhando o canal comigo, muito obrigada pela força Lembrando que este é um vídeo de pesquisa de preço e hoje eu preparei para vocês o preço de cômodos nas casas Bahia, vem conferir comigo Cômodo da Immobile Recife com duas portas e quatro gavetas de R$ 409,00 por apenas R$ 379,05 Essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e boleto bancário E essa é a cômoda da Immobile London com sete gavetas e duas portas de R$ 749,00 por apenas R$ 665,28 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômodo da Bartira Versace com nove gavetas e nicho de R$ 479,00 por apenas R$ 431,10 E aqui é a forma de pagamento no cartão de crédito E se você gosta sempre de acompanhar esse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para sempre conferir as melhores ofertas Muito obrigada e vamos para o próximo produto Cômoda Madi Marques Braga com cinco gavetas e uma porta de R$ 699,00 por apenas R$ 635,55 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Fama Móveis Genova com seis gavetas de R$ 599,00 por apenas R$ 521,55 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Luciane Realce com cinco gavetas de R$ 529,00 por apenas R$ 349,00 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Bartira Elvis com quatro gavetas de R$ 299,00 por apenas R$ 259,00 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito E essa é outra Cômoda Bartira Versace com cinco gavetas de R$ 279,00 por apenas R$ 224,00 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Bartira Selectus com quatro gavetas e duas prateleiras por apenas R$ 371,07 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Demobile Moderna com oito gavetas por apenas R$ 569,05 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda Casa de Belize com cinco gavetas por apenas R$ 597,55 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda 10 gavetas Austin Evidência Móveis por apenas R$ 339,90 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Cômoda de dez gavetas Demolição Austin Evidência Móveis por apenas R$ 339,90 E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito Você acabou de conferir o preço de cômodas nas Casas Bahia Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like E se inscrever no canal para sempre conferir as melhores ofertas Muito obrigada e até mais!